acelera o carro motorista olha a roça seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Cláudio Alcântara motorista bom é nosso compromisso em Salvador Bahia né eu passando aqui em Feira de Santana terra do meu amigo Otto e vários amigos nossos aí que nos assiste aí através dessa rede social aí obrigado pelo carinho obrigado sempre aí beleza já acabou para ter um grande motorista é pintura esquisito daqui a pouco não é volta buf 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 ihihi a gente atrapalhando aqui então é isso né amigo Otto eu encontrei com o Otto ali na ele é motorista de ônibus tinha ônibus também aquele cara correria né aquele cara que busca de algum modo fazer a diferença né principalmente para a família né encontrei ele e o irmão dele lá no poste Rosário que a gente vem se falando ao longo do tempo isso é muito bom né isso é muito bom né a gente encontra amizades boas amizades bacanas que some com você né isso é muito bacana fora a motorista na época que deu um problema lá no meu selo de embeagem ele foi lá e levou o selo de embeagem para mim isso é muito bom passando aqui passando aqui o tomba né aqui na infeira de santana é do lado aqui do quartel do exército do lado direitinho carreguei aqui uma época aqui na belga tem uma belga aqui que a gente carregava antigamente aqui não sei se ainda deve carregar ainda né na passolã de goiânia carreguei aqui eu peguei a carga aqui no posto trevo no posto trevo ali que isso aqui eu não sei quanto tempo faz né que duplicaram mas era só uma pista só para quem lembra né era uma pista única ainda e vindo vai ser aquele engarrafamento meu amigo o engarrafamento hoje é pedagiado né apesar do asfalto não ser lá essas coisas né mas tende a melhorar aí quem sabe para o usuário né é ao longo do tempo aí né hospital clandestin andrade a gente vai sair dessa dessa pista que nós estamos aqui agora vamos partir para 324 que é o nosso compromisso né aqui é sentido Salvador Bahia né pegar a direita aqui bem na frente bem aqui ó uma filinha aqui já bom esse vídeo está sendo gravado ó às cinco e cinquenta da manhã e aqui já está assim já está claro né tem lugar que cinco horas da manhã cinco e cinquenta dez para seis e ainda está escuro né e aqui já está claro pegar o massa lá na frente se você for reto aqui ó você sai sentido Fortaleza BR116 olha no seu lado direito a plaquinha vamos pegar aqui vamos pegar aqui a 324 a direita sentido Salvador capital baiana lá na empresa só consegue entrar acho que depois das sete horas né então vai dar certo se Deus quiser essa viagem está sendo mais acelerada um pouquinho vocês estão notando ainda ela está sendo mais rápida né porque estou tentando aproveitar o final de mês esse mês é um pouco é um dia a mais né já faz uma diferença danada assim um dia a mais você conseguindo pegar um fechamento de vez você consegue uma carguinha a mais né entendeu então é enquanto as coisas vão melhorando né não estão ruim não estão ruim estou reclamando estou só falando quer dizer você fala uma uma palavra aí os maldosos né não sei porque tem tanto ódio hoje em dia você não pode mais falar nada é um ódio danado às vezes você vê um comentário você fica até magoado com tanta maldade pra que isso deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui tá vocês tentam que eu descarreguei na teve uma viagem que eu descarreguei aqui no nas marcas da terra de 24 aqui na aqueles hipermercado Mateus ali no aqui no caso seria o depósito dele deixa eu passar pra cá 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 mas é muito bom entrar aqui aqui na terra climada a gente tá provando o endereço aqui é pedagiado que eu li em Amélia Rodrigues já tem pedágio já tem dois pedaços aqui pra chegar em Salvador se eu não me engano aqui é a média de setembro que é mais um pouco pra frente ele pega sentido aracaju né se você pega lá no viadu e vamo que vamo acompanha nós aí daqui a pouco nós voltamos próximo a Salvador bora que bora bora que bora tá pegando o reflexo aí reflexo reflexo pro amanhecer no Salvador é bora bora passar o pedágio aqui quero passar tem que pagar né tem que pagar o pedágio motorista deixa eu ver aqui ó pra quem nunca passou num pedágio ó você vai ver lá essas luzinhas aí ó tá vendo luzinha verde luzinha vermelha na vermelha você não vai você vai nas verdes no seu lado direito tá vendo lá um caminhãozinho com a placa branca lá ó no seu lado direito lá ali é o sem parar então já é pra você passar sem parar né é aquele pessoal que tem um tag que paga por mês né hoje em dia os bancos eles fizeram um sistema aí que você põe um ataque também desconto no cartão de crédito ó e sem pagar você não fica não fique tranquilo que sem pagar não fica esse é o propósito receber essa receber o real aqui deixa eu ver quanto é que é aqui ó 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 mas por que que é 28 e 80 é porque cada eixo é 3 e 20 é o caminhão tem 9 eixo a carreta tem 6 e o caminhão tem mais 3, então são 9 eixos, então são automaticamente 9 carros passando pelo pedágio naquele momento um caminhão desse paga, ele paga por 9 carros, cada eixo é equivalente a um carro, é isso, tá bom, o rapaz ele quer descarregar ou quer levar para o destino, é isso se a cama eu vou ter um plano motorista, chega bem cedo qual tá as mania, uau uau uau, quer descarregar bora que bora salvador Bahia o que é que é a baiana passei ali a entrada do Guaratu ali, a galera que vai descarregar o farelo ali, a soja né o Guaratu depois do posto de laçador ali à direita, fiquei muito ali no posto de laçador ali para uma carga uma carga BR324, deixa eu ver o KM aqui, qual ele tá, os 100 BR324 KM 600, daqui a pouco acaba, porque chega lá no Salvador já era, e tem a cama do mar lá na, é, tem a calçada né, carregou lá também bora, daqui a pouco a despedida é com vocês, beleza, tchau, deixa o like aí, se inscreva no canal se você vem gostando aí dos vídeos, beleza bora já bora bora já bora a Kombis ainda tem a entrada do Guaratu, mas não vai borrar aqui não bora isso aqui ó, quem vem é, sentido Salvador esse viadu também lembrado que tem umas pedras ali que você marcaram pra ir lá pra Simões Filho né, que eu carregava ali em frente a Seasa, tinha uma transportadora lá, que é carregar pra Brasília na na cerâmica Eliane aí cê entra aqui a direita cê vai sair lá na Seasa e sai também lá em Lauro de Freitas estado do meu amigo Rodrigo Nogueira do Rota do Nordeste um abraço pra quem entra bora então ele vai ensinando aí as conduções aí viajar pelo nosso Nordeste aí no Brasil querido e meu amigo Ailson também né Papo na Estrada no canal Papo na Estrada que anda aqui pelo sul da Bahia e ainda não tive ainda a satisfação de conhecer mas em breve então passar ali pro Vitória da Conquist vai que nós se encontra aí pela rodagem canal Papo na Estrada top demais deixa eu prestar atenção acho que vai entrar lá na Valéria Valéria um Aronim mora por aqui em Simões Físio se eu não me engano garotinho não em Camaçaria vai ser mais difícil agora não confundiu passa esse carro aqui peraí tem gente chegando chegando sempre o engarrafamento entendeu amanhecendo obra aí tanta coisa boa lado direito aí ó tá vendo aquilo Béber Leão do Norte fabricado aqui aqui é a fábrica eu já carreguei aqui também aqui já a divisa Simões Físio com Salvador bora bora estamos chegando já vamos entrar ali à direita ali estamos chegando graças a Deus tudo em paz normal todo lugar toda cidade é assim não tem jeito chegamos graças a Deus olha lá a direita lá no cantinho lá o mascavante subir lá também olha no cantinho a direita lá vamos subir lá também bora chegamos em Salvador graças a Deus bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aquele like se inscreva no canal massa ali na dianteira já tá ali dentro do galpão eu já desengatei uma das carretas lá dá pra ver né já tô só com um pedaço quem quiser ir pra estação do Pirajá Brasil Gás o ônibus tá aqui deixa aí já calma que eu tenho um plano motorista te espero nos próximos vídeos deixa o like e arrocha o nó beleza? o mascavante tá botando uns mapinha aí dá pra vocês se localizar pra onde é que nós estamos por aqui valeu gente obrigado pelo carinho até o próximo vídeo valeu tchau tchau